No domingo, a polícia de Pequim acusou o filho de um general militar chinês pela participação em um caso de estupro. De acordo com a estatal CCTV, ele praticou o crime em parceria com uma gangue. A vítima denunciou o caso à polícia nesta terça-feira, 19 de fevereiro. Ela alegou que o crime aconteceu após beber com cinco homens em um bar. Mais tarde, um dos homens foi identificado como o jovem Li Tianyi, 17 anos de idade. Ele é o filho do famoso general do Exército da Libertação Popular, Li Xuanziang. O general, com 74 anos de idade, é mais conhecido por suas interpretações na propaganda da máquina comunista com temas de canções patrióticas. O caso reacendeu o debate sobre o nepotismo e sobre o fato de que os filhos da elite do país recebem tratamento acima da lei. Apesar da imagem de Li Xuanziang como modelo moral ou um cantor popular, ele falhou em educar seu filho no nível fundamental, como um ser humano. Podemos concluir que o seu filho é um playboy extremamente inescrupuloso. Por que ele age assim? Primeiro, porque ele tem um senso de privilégio e superioridade. E, segundo, a moralidade e a revolução em suas canções não são, provavelmente, o que eles realmente acreditam. Mas essa não foi a primeira vez que Li Tianyi esteve nas manchetes. Em agosto de 2011, ele e outro adolescente se envolveram em um escândalo de tráfego. Com apenas 15 anos de idade na época, Li estava dirigindo uma BMW não registrada e, pelo óbvio, sem carteira de motorista. Ele dirigiu seu carro de encontro a outro carro que estava bloqueando seu caminho e, em seguida, surrou o casal que estava dentro do carro. Relatos da mídia dizem que ele gritou para os espectadores. Não se atrevam a chamar a polícia. Li foi preso e condenado a uma pena de um ano em um centro de detenção juvenil. Ele foi solto em setembro do ano passado.